Nossa Vida Saudade, saudade, que tanto a nós vai treinar Saudade, saudade, vai matando devagar Ninguém vive sem carinho, ninguém ama sem treinar É o mal que a medicina não consegue eliminar A felicidade é o solo que vem e forma a voltar Ao voltar deixa pra sempre a saudade em seu lugar Saudade, saudade, que tanto a nós vai treinar Saudade, saudade, vai matando devagar Só pelo amor vale a vida, essa é a grande verdade Foi isso que todos amam pensando em felicidade Amam ao vivo e amam ao pobre no sertão e na cidade Saudade, saudade, mas quando o amor acaba vai morrendo de saudade Saudade, saudade, que tanto a nós vai treinar Saudade, saudade, vai matando devagar Saudade, 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 vai matando devagar Saudade, saudade, que tanto a nós vai treinar Saudade, saudade, vai matando devagar Saudade, 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 que tanto a nós vai treinar Saudade, saudade, vai matando devagar